Russo TV apresenta Salada russa Saudações camaradas, aqui é o Russo e essa é a estreia de Salada russa Bom, esse título é uma dupla referência, ou seja, lembra a Rússia, obviamente, e também significa uma grande mistura Então a ideia é que esse programa, quadro ou espaço, seja lá o que for, é que eu possa comentar sobre tudo o que quiser Mesmo que não tenha ninguém para assistir E por que essa data de estreia? Primeiro porque hoje o saudoso, pelo menos para mim, programa Planetong, faria seis meses Além de vários motivos cabalísticos e também por ser uma quinta-feira Data em que deve ser postado esse quadro ao menos uma vez por mês E também a volta do Planetong, caso ocorra E também por motivos cabalísticos e por ser um programa de quinta E como meus assistentes, para variar, terei o Zé Fofinho Oi gente, eu sou o Zé Fofinho E o Cavernoso Olá meu público, queria dizer que estava com saudades e feliz por esse Pronto, já falou demais Velhos conhecidos de quem me acompanhava nos tempos de web rádio e Planetong Falando em Planetong, o planeta otaku, nerd, geek Algumas pessoas até hoje me perguntam por que saiu do ar Então, para quem ainda não sabe, o programa teve quatro edições, né? Sendo uma delas musical Ainda estou devendo a postagem do quarto programa até hoje O programa estreou em 15 de março e saiu do ar em abril Agora não vou ser injusto e culpar a web rádio que me abriu as portas, né? A culpa foi minha mesmo, que demorava uma semana para editar um programa de uma hora E ficava dias sem dormir, né? Estressado, então cedo ou tarde aquilo ia acabar mesmo Depois disso, eu ainda tive o convite informal de duas web rádios do Japão Uma delas eu tenho um grande carinho e amizade com o dono e com as pessoas que participam de lá E também fui chamado para conversar numa rádio FM de Jaú, interior de São Paulo, onde eu moro Agora não estou dizendo que me chamaram lá para trabalhar Provavelmente era só para dar dicas mesmo, porque eu tinha amizade com os donos, né? Então eu ainda tenho planos de fazer o Planetong voltar Mas não sei se só no YouTube ou também numa web rádio E não sei quando, mas se voltar deve ser uma vez por mês Na verdade a ideia é que o Planetong voltasse hoje, 15 de setembro Porque faria seis meses de estreia Ia falar da BGS e ia convidar dois camaradas que participaram da feira, né? O Nelson, o Furioso Reverso e o Levi Café E como entrevistado, de retorno, a ideia é que a gente tivesse o Alemão do canal do Alemão Mas todos estão até agora ocupados com conteúdos do evento e dos canais deles, né? E eu também tive ideia muito em cima da hora, então nem cheguei a conversar com eles Bom, agora vamos para um momento dramático, digamos assim Mas que feliz ou infelizmente tenho que registrar nessa estreia Até para explicar um dos motivos de até hoje eu não ter retornado à web rádio Ou postado no YouTube Mesmo com algumas pessoas pedindo, perguntando Então eu não estou dizendo aqui nada para me vitimizar Mas para deixar claro muita coisa No fim de maio desse ano, uma familiar minha foi atacada por um cachorro de rua E infelizmente até hoje o ferimento não se curou Pelo contrário, né? O caso se agravou e acabou causando problemas de circulação, locomoção, reação alérgica, etc E ainda é um caso preocupante Então é o que eu posso dizer sobre isso Porque eu não me importo até de dizer meus problemas pessoais Mas como se trata de pessoas da família, eu prefiro não expor demais, né? Mas se isso já não bastasse, tem meus problemas de saúde Que eu até já disse em outros vídeos Como há seis anos eu não piso na rua Por causa da fobia social Que é um tipo de pânico associado com paranoias E há mais de um ano venho sofrendo de fibromialgia, né? Que até melhorou bastante, mas não curou Nem sei se existe cura Ou seja, fiquei f*** na mente e no corpo E para acabar, recentemente há dois ou três meses Eu venho passando por uma decepção ou desilusão amorosa com uma amiga Ou suposta amiga, né? Que eu tinha contato virtualmente há cinco anos Agora antes alguém pensa que eu caí num golpe do fake Não, ela é real, existe, a gente conversou várias vezes E aliás eu sei mais coisas dela do que a própria imagine Ou achava que sabia, né? Já que ela se revelou uma pessoa diferente agora Não vou citar nome aqui porque fui aconselhado a não fazer isso, né? Se a pessoa agora me ignora, despreza ou odeia Nem merece ser citada Então eu não caí no conto de um fake, não Talvez caí no conto da princesa encantada Bom, acontece que bem ou mal eu gostava dessa garota, né? E acabou sendo uma paixão platônica Porque quando ela me adicionou há cinco anos atrás, em 2011 Ela disse que eu fazia o tipo dela E se ela fosse solteira ficaria comigo Que me adorava Sempre perguntava da minha saúde Depois que eu fiquei mal há um ano atrás Além de que a gente combinava em várias coisas, né? Ela gostava de gatos, de videogame Super fã do Sonic Além de tudo era ceguista também Gostava de história, música clássica Até da Rússia, né? Pelo menos no começo Já que eu achei ela no meu grupo russo Do Orkut ainda E a gente acabou conversando esses anos todos aí Sobre coisas que eu não contei pra ninguém Fora pessoas de casa, né? Então ela sabia muito da minha vida Às vezes ela contava alguma coisinha da vida dela também Então eu até acredito que em algum momento Ela tenha sentido algum carinho por mim como amiga, né? Mas ela também prometia várias coisas Que acabou não cumprindo Dizia por anos Aí ela ficou prometendo que Um dia eu vou te visitar Não, eu vou te visitar esse ano No fim do ano, não sei o que Não marcava datas assim Mas marcava períodos Olha, mês que vem talvez eu vá te visitar Ela sabia que eu não saía de casa Por vários problemas aí Mas acabou nunca vindo Também disse que ia me ajudar No meu projeto GTA Moscou E até financiar o projeto Quando ela tivesse grana Sendo que eu nunca pedi isso aí pra ela Ela se ofereceu Ela disse Olha, um dia eu vou ter dinheiro Eu vou financiar seu projeto Na verdade o que eu queria A ajuda dela É que ela tivesse me apoiado Me dado ideias Pro roteiro e concepção dos personagens Sabe? Eu queria ter participação dela ali Porque era uma pessoa especial Então se o projeto saísse do papel Eu ia falar Putz, essa mina participou do negócio, né? Tanto que ela nem sabe Eu nem se deu conta disso Eu não liga Várias coisas da história Eu acabei mudando, né? Por ela, né? Ela falou que gostava de tigre Deu uma ideia Então na mansão do herói do jogo Teria dois tigres na entrada A data de aniversário da garota Do herói Era a mesma data de aniversário dela, né? O dia e o mês Só mudei o ano Sabe? Algumas coisas que eu adaptei Pensando nela Mas ela nem se deu conta disso aí Porque eu mandei o roteiro Acho que ela acabou nem lendo Bom, além disso Ela também dizia Outras coisas, né? Como ela nunca se esquecia De um amigo Que jamais ia deixar De ser minha amiga Que nunca ia deixar De falar comigo Mesmo que ela tivesse namorado Porque homem nenhum A impediria De falar com alguém Que as amizades Eram mais importantes Que namoros Porque namoro acaba E amizade não Só que do dia pra noite Ela esqueceu tudo isso Ou virou outra pessoa Sei lá Tudo bem Aí em julho desse ano Ela postou fotos no Face Depois de uma viagem Pra Portugal E tava lá de beijinhos E abraços Com o sujeito da Suécia Que eu sei lá Onde que ela achou Pois bem Aí o otário aqui Ficou com ciúmes, né? Porque ela sabia Que eu gostava dela E nem me avisou Podia ter falado Olha, eu tô namorando Não avisou nada Aí eu acabei postando Um desabafo no Twitter Algo tipo assim Só sirvo pra fazer favor Pros outros Aí eu sei que a mina Leu isso aí Ficou com raiva Até hoje eu acho Que isso aí Foi o que acabou Com amizade, né? Mas não vou ter certeza nunca Só que depois disso aí Ela mesmo falou Olha, não gostei Que você escreveu isso e aquilo Só que ela falou isso E mandou uma mensagem de voz, né? Creio que no mesmo dia No dia seguinte Pelo WhatsApp Foi a última mensagem Do WhatsApp dela Falou várias coisas lá E tal Mas é Diz que Nossa amizade continuava E tal E deu uns conselhos Coisa e tal Que eu deveria fazer exercícios Uma coisa tipo Uma pessoa tipo Que estivesse preocupada Comigo mesmo, né? Aí eu pensei Bom, então Amizade tá de boa, né? Que bom Foi só um arranhão No cristal, né? Não quebrou Só que depois disso aí Eu falei Oi, como vai? Tudo bem? E tal Nada Foram 20 dias Ignorando tudo Que eu escrevia No Face No Whats E-mail Tudo Até que um dia, né? 20 dias depois De ignorar Ela mandou um e-mail lá Dizendo que Agora ela tava namorando Então nunca mais Ia poder me mandar Mensagem no Face No Whats Ou e-mail Porque o namorado dela Podia achar ruim E essa coisa toda Mas que ela ainda Era minha amiga, né? Eu falei Mas que porra de amizade É essa que não pode conversar? Né? E era uma contradição Tudo que ela Vinha dizendo aí Há anos, né? E pensava Uma mina moderna Feminista Com cabresto Não entendi nada Aí eu não me conformei, né? Ele falou Pô, mas não pode nem me dar um oi Aí como é que vai? Tudo bem? Manda um oi pelo menos Coisa e tal Não mandando mensagem Não, assim, não chavecando a mina Ou desrespeitando Fala, como vai? Tudo bem e tal Uma vez por dia Ou cada dois, três dias E aí, como vai? Tudo bem? Nada Aí passou um mês Depois desse e-mail Aí do nada Me bloqueou Em todas as redes sociais, né? Depois ainda falou assim Que se eu tentasse Algum contato com ela Ela iria chamar a polícia, né? Como se eu fosse um Bandiudo Como diz o outro lá, né? Então foi uma puta decepção Isso aí, né? Porque a pessoa fica cinco anos Dizendo que te adora Que gosta de você Pergunta não sei o que E do dia pra noite Começa a te desprezar Não posso mais falar com você Depois bloqueei tudo Aí você vai tentar um contato Pô, mas por que você tá fazendo isso? Não entre mais em contato comigo Senão eu vou chamar a polícia Que você está me stalkeando E não sei o que lá, pô Nossa, me deu um bandidão Então, obviamente Isso aí me desanimou Mais do que eu já tava, né? Quer dizer, primeiro desanimou Da mina até namorando Quando eu tava me conformando Falei, não, vamos ter só amizade Aí eu não quis nem amizade Aí eu não sei o que aconteceu E é isso aí, né? Do dia pra noite A pessoa te despreza Como se você fosse um leproso Aí que eu não me animei mesmo Pra voltar a postar alguma coisa No YouTube Ou voltar pra Web Rádio, né? Agora, tá acabando, né? Com esse momento de lamúrias É que vem o agradecimento aí A vários camaradas Que me ajudaram, né? Estão me ajudando Nesse momento todo E aqui não tem uma ordem De maior ou menor Simplesmente a ordem que eu escrevi Então nessa fase Que ainda não passou totalmente Me ajudou muito Tem me ajudado a assistir E participar das lives Do YouTube do Celso Do Defendestrando Jogos Do Tranca Do canal Tranca Street E do Alemão Do canal do Alemão Onde eu mais participo E alguns até escrevem De zoeira ou não Ali que eu só puxa saco Que eu quero aparecer Que eu faço umas vinhetas Umas brincadeiras ali Porque eu tô sempre no TS Só que eu não tô fazendo isso aí Pra ganhar nada Ou pra me mostrar Pra aparecer Pra não sei o que Daqui que eu vou ganhar O que? Vou ganhar dinheiro? Não é só isso aí Eu faço porque eu tenho Consideração pelas pessoas E também porque me distrai Participar das lives E me faz esquecer Dos problemas Por algumas horas Também agradeço Ao Levi Café Que me convidou Outro dia Pra participar do hangout dele Ao Helder Ao Tranca Mais uma vez E ao Nelson Os três leram ali Os abafos Que eu tava fazendo No Facebook Sobre essa coisa toda Essa decepção que eu tive E mandaram mensagem de apoio E também ao Nelson O Furioso Reverso E ao David Wolverine Que deram a ideia De que eu voltasse Com o projeto GTA Moscou Que já tá parado aí Há mais de três anos E que eu nem achei Que alguém tivesse interesse Porque eu comecei A ter essa ideia em 2006 Conversei com várias pessoas aí Até estrangeiros Conversei com um cara da Rússia Que mexia lá Com o projeto GTA Criminal Rússia Com gente que trabalha Com ilustração Com modelador 3D Modelador em massa Enfim Com uma porrada de gente Que se for pôr Na ponta do lápis Aí você já perdia conta Alguns falavam Não, eu vou ajudar Assim Se oferecia Pra ajudar voluntariamente Mas também sumia Mas tudo bem Cada um tem sua vida aí Então eu achei que ninguém Mais se interessava, né E os caras falavam Não, você tem que voltar Com o projeto Tô me animando Também é uma distração Enquanto eu estiver pensando Isso aí Eu não tô pensando na minha vida Então A todos esses aí Eu digo Espacila, camaradas Ah, então para de enrolar E fala do jeito Que é a Moscou GTA Moscou O projeto GTA Moscou É uma utopia Mas é o sonho da minha vida Foi uma ideia Que eu tive provavelmente No final de 2006 Ou seja Há quase 10 anos já Mas que até hoje Não saiu do papel, né Ou dos meus arquivos Do computador Nem sei se um dia vai sair A ideia é um jogo Em terceira pessoa Se passando na capital russa Por falta de voluntários E grana Até hoje Eu venho planejando tudo sozinho Tirando algumas ideias De camaradas Russos e brasileiros Desde o tempo Do ICQ e MSN Alguns me mandaram Algumas ideias Que eu aproveitei E também fui mudando Adaptando a história Nesse tempo todo O que eu posso falar Por hora É que GTA Moscou É o título provisório E o meu sonho É fazer isso Como um jogo completo Do zero Usando a Unreal Engine O DK4 Então Obviamente Ele teria um outro nome Oficial Mas como eu não consegui Registrar Fazer um site oficial Essa coisa toda Eu uso esse nome GTA Moscou Para chamar atenção E para passar a ideia Do que o jogo seria A história se passa Numa Moscou Fictícia Em 2010 Onde o Misha Herói do jogo Pode ser razão De trocadilhos Em português Mas é o apelido De Mihail Misha retorna para a cidade 20 anos depois Do massacre de seus pais E irmão gêmeo Com o objetivo De se vingar Dos mafiosos Que os mataram Só que além Do sentimento de vingança Ele também tem ganância Desejo de poder Ele não quer só destruir os mafiosos Ele quer tomar tudo Que eles tem Então ele acaba formando Sua própria máfia Bom Desde 1990 Quando ocorre o massacre Da sua família Ele vive no orfanato Na Sibéria Dos 10 aos 16 Mais ou menos E depois ele vai Para um campo militar No Ártico Até os 21 Onde tem treinamento Uma organização paramilitar Russa E participa de guerras Até os 25 anos Pois ele acaba se infiltrando Na máfia siberiana Para ter mais informações Sobre a máfia de Moscou A qual ele deseja atacar Então quando ele retorna A Moscou Ele encontra o coronel Que tinha treinado E faz um acordo com ele Ele ganha carta branca Para fazer o que quiser Com os mafiosos Desde que não mate Inocentes nas ruas E nem militares Ou policiais E também tem que fazer missões Para a organização Onde ele foi treinado Então o jogador Tem uma espécie De vida dupla Com missões oficiais Onde ele pode ser policial Agente antiterrorista Agente da Spetsnaz Tropas especiais russas Espião da UFSB E os negócios pessoais Onde praticamente O que ele faz É matar os mafiosos E tomar seus negócios Até descobrir E destruir O chefão da máfia de Moscou Que matou sua família E ter sua vingança Isso é uma prévia da história Tem muito mais coisas planejadas Tipo armamentos russos Equipamentos militares Carros de passeios russos Europeus e asiáticos Transportes públicos Tipicamente moscovitas Tipo bonde, metrô E até trens Eu até já pensei Em tentar um financiamento coletivo Para fazer esse jogo Há alguns anos Mas infelizmente Parece que é bem complicado Isso aí Então se alguém tiver interesse Aí embaixo Tem um link da fanpage E do canal Do projeto GTA Moscou Que é o canal Que eu uso no Youtube Regularmente Agora fala da Rússia Rússia Rio 2016 Eu não vou entrar No campo da ideologia política Mas não podia deixar De comentar Essa vergonha Que está sendo A exclusão da Rússia Nos jogos do Rio 2016 Primeiro A exclusão De vários atletas Na Olimpíada E agora O banimento Completo da Rússia Das Paralimpíadas Sim Eu disse Para Olimpíadas Eu sou velho E não vou mudar O jeito de falar Porque os caras inventaram Que agora é outro nome Então pra mim É para Olimpíadas E acabou Digamos que tenha ocorrido Esse doping oficializado Já que eu não sou Maniqueísta E não coloco a mão No fogo por ninguém Não acho que um lado É bonzinho E outro é ruim Não acredito mais Que exista preto e branco Pra mim todo mundo é cinza Aliás Cada vez confio menos Em alguém Depois das últimas Que eu passei Mas se isso ocorreu Na Rússia Alguém duvida Que o tio Sam Ou a China Não dê super drogas Para os atletas Terem alto rendimento Eu não duvido Desconfio até Que tem uma dupla De tenistas aí Que deve tomar Hormônio masculino Ou até hormônio Para animais Porque o negócio É esquisito Mas está na cara Que isso aí É jogada política Dos Estados Unidos E da União Europeia Contra a Rússia Por causa da ocupação De parte da Ucrânia Teve até um xarope Acho que é senador Dos Estados Unidos Que queria que a FIFA Tirasse a Copa De 2018 da Rússia Então não precisa ser gênio Para ver que isso aí Faz parte da Chamada Nova Guerra Fria O que eu posso dizer É que eu sou solidário Aos atletas russos E também aos seus irmãos Bielorussos Que os apoiaram Na abertura das Para Olimpíadas Infelizmente o atleta Que carregava a bandeira Da Rússia Foi banido dos jogos Obviamente Para mim essa história toda Só acaba sujando Uma coisa histórica Que é uma Olimpíada No Brasil Mesmo não sendo culpa Da organização do Rio 2016 Bom Falei demais Para o primeiro programa E o tempo acabou Se é que tem alguém Assistindo até aqui Se tiver Sei lá Posta Sputnik Nos comentários Duvido que alguém poste O que eu posso dizer é Espaciba A todos que assistiram Até aqui E desculpa Pelos erros De dicção Ou leitura Porque sim Tem um roteiro Na minha frente Para eu saber o que dizer Mesmo tendo ensaiado Antes E mesmo assim Eu falo demais Se eu fizer um negócio Sem nada escrito Aí eu me perco Não que eu siga o roteiro 100% Mas eu dou umas olhadas Aqui então E se eu não fizer um planejamento A verborragia Fica ainda pior E também peço desculpas Pelas falhas técnicas Que possam ter ocorrido aí Mas o programa Foi gravado às pressas No mesmo dia Que está indo ao ar Dia 15 de setembro Porque eu queria que fosse Essa data E eu posso dizer Aqui no próximo Se tiver E se tiver alguém Para assistir Faremos melhor Então Espaciba Um grande abraço A todos E Saudações do russo Senhor God Amém 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 Tchau, tchau.